Rebala Ele Rebala Ele Rebala Ele Rebala Ele A gatinha vai mexer Rebala Ele Gato, remexe, mexa Rebala Ele Quem não sabe requebrar Rebala Ele Vem comigo balançar Vamos rebolar Vamos remexer Joga a mão pra cima Bate palma, quero ver Vamos rebolar Vamos remexer Joga a mão pra cima Bate palma, quero ver Rebola gatinha Rebola gostosão Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Rebola gatinha Rebola gostosão Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Rebola Ele Rebola Ele Rebola Ele Rebola Ele Rebola Ele Rebola Ele A gatinha vai mexer Rebola Ele Gato, remexe, mexa ele Rebola Ele Quem não sabe requebrar Rebola Ele Vem comigo balançar Rebola Ele A gatinha vai mexer Rebola Ele Rebola Ele Gato, remexe, mexa ele Rebola Ele Rebola Ele Quem não sabe requebrar Rebola Ele Vem comigo balançar Vamos rebolar Vamos remexer Joga a mão pra cima Bate palma, quero ver Vamos rebolar Vamos remexer Joga a mão pra cima Bate palma, quero ver Vamos rebolar Vamos remexer Rebola Ele Joga a mão pra cima Bate palma, quero ver Vamos rebolar Vamos remexer Rebola Ele Joga a mão pra cima Agora pode baixar